Isso tudo é fruto, todo esse processo de expurgação planetária, do qual a mínima parte que permanecerá aqui já estarão devidamente preparados, abrigados e com a certeza do que a ciência divina tem a lhes dizer, superando também esse momento. Essas ondas já estão sendo detectadas por satélites, já estão sendo detectadas por esses radares ultrassônicos que comandam essas aeronaves dentro do espaço terrestre e fora do espaço terrestre. Apenas os pobres irmãos ali alimentam a ideia que isso é fruto da criação do inimigo que está do outro lado do planeta. E o inimigo pensa a mesma coisa. Fique aí o alerta aos irmãos dessas mudanças, dessas intempéries que ocorrerão nesse campo magnético e que afetará a vida de todo mundo. Quanto ao aspecto da nação brasileira, uma grande reviravolta está aí às portas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os espíritos que comandam esse país, à frente, Ismael, vem agindo corretamente, dando oportunidades para aqueles que podem se resguardar como daqueles que já precisam sair dos seus pontos de esconderijos de suas vidas íntimas e pessoais. Alertados quanto aos escândalos que vêm nesse campo, que isso vai difundir em cadeia uma debandada geral dentro desse comando que está aí hoje na nação. fazendo com que o lugar fique vago e não havendo de forma alguma candidatos a tomarem sua posição, aqueles que estarão nas ruas naquele momento irão entoar um só cântico, um só nome. A partir daí, dentro dessa aclamação, é que começará, de fato, um novo ciclo para esta nação. O trono vai ficar vago. Ninguém vai querer assumir diante das situações do qual se encontra. Mas aquele que tem amor ao povo e o povo tem amor a ele. E ele assistido tornará essa nação um abrigo seguro para todo o corpo terrestre. mais detalhes poderemos trazer, assim que permitido, aos irmãos. Pedimos apenas observem os fatos e se resguardem o nosso irmão em agosto.